Sim, má, má, vai ter que descer, vou me segurar Cê te não me encara, senão vou me apaixonar Nem só por você, a luz do buco Sim, má, má, vai ter que descer, vou me segurar Cê te não me encara, senão vou me apaixonar Nem só por você, a luz do buco